Nós vamos começar hoje com alguns comentários a respeito das leituras que nós encomendamos a vocês. A começar pela Apologia de Sócrates. Eu não vou fazer um comentário linear, eu vou apenas destacar alguns pontos que me parecem essenciais para despertar em vocês as perguntas certas com relação ao texto. É claro que quando você entra numa leitura já com um interesse determinado em busca de algumas respostas, então o conteúdo do texto se destaca, ele se torna mais visível. É claro que as perguntas podem viciar completamente a perspectiva. Elas não deixam de ser, de certo modo, um preconceito, quer dizer, uma expectativa que você tem. Mas, sem essa expectativa, a leitura meramente passiva, às vezes, não desempenha, não dá os bons resultados que a gente espera. Então, a solução disto é você fazer várias leituras ou você cruzar várias perguntas diferentes de modo a que, vamos dizer, esse seu esforço de sublinhar as partes mais importantes do texto, não digo sublinhar fisicamente, sublinhar mentalmente, dê bons resultados, sem que você se arrisque a prejulgar o texto ou a enquadrar de tal modo numa rede de interesses pessoais que você acabe vendo nele só aquilo que você está procurando. Nesse sentido, é claro que o conhecimento extensivo da tradição filosófica ajuda você a colocar as perguntas certas, ou pelo menos você sabe quais foram as perguntas que foram sendo colocadas ao longo do tempo. Você tem já um leque de interesses que renderam alguma coisa ao longo dos séculos. No entanto, é claro que mesmo o texto que tem 2.400 anos, como esses diálogos de Platão, podem se consolidar numa espécie de entendimento viciado ao longo dos tempos. E algumas coisas que são extremamente importantes no texto podem permanecer ocultas ou invisíveis durante milênios. Isso eu creio que aconteceu, por exemplo, com os textos lógicos de Aristóteles, como eu acredito ter mostrado no livro sobre a teoria dos quatro discursos. Nós vamos observar a mesma coisa em Platão, nesses textos de Platão que nós vamos ler. Eu vou apresentar aqui algumas novidades, algumas perspectivas totalmente inéditas para a leitura desses textos. perspectivas, no entanto, que jamais teriam surgido sem o auxílio de uma longa tradição. Quer dizer, justamente porque eu conheço, não todas, mas as principais perguntas que se fizeram a respeito do platonismo ao longo do tempo, é que eu pude criar minhas próprias perguntas e obter minhas próprias respostas. que é exatamente o que eu vou sugerir que vocês façam. Claro que essas perguntas têm que ser feitas de uma maneira muito prudente, muito humilde. Quer dizer, você não pode entrar no texto acreditando que você é o primeiro que vai descobrir o verdadeiro sentido daquilo. Ao contrário, quando você descobre um aspecto, alguma coisinha nova, já é uma grande realização. Não tenho nenhuma pretensão de apresentar algo como fez o professor Giovanni Reale no livro, por uma nova interpretação de Platão, mas apenas por uma nova interpretação de alguns aspectos do platonismo. Aspectos que justamente ao longo do tempo se consolidaram em visões, por assim dizer, cristalizadas, que parecem muito difíceis de remover. Então, em vez de entrar direto nesses aspectos, eu vou apenas comentar o princípio da Apologia de Sócrates, que é um livro que, embora ao longo dos tempos tenha servido mais como um documento histórico sobre a vida de Sócrates, tem, a meu ver, uma importância filosófica extraordinária. Afinal, ali você tem a plena interpretação que Sócrates dá de si mesmo, onde ele explica o que ele está querendo fazer, e ele expõe as dificuldades da sua tarefa, e situa tudo isso no contexto preciso da sociedade ateniense do seu tempo. Ou seja, você tem ali a visão que o pensador tem de si mesmo, a visão que ele tem da sociedade e, vamos dizer, a relação entre as duas coisas. Então, nós podemos dizer que esta autointerpretação, de certo modo, ela está no centro da vida de Sócrates, e, portanto, está também, de certo modo, no centro da obra de Platão, embora não seja considerado um dos grandes textos filosóficos de Platão. Mas acontece que aqueles dados fundamentais que nós vamos destacar aqui, e sem os quais eu acredito que toda a interpretação do platonismo pode sair bastante viciada, só se encontram na apologia de Sócrates e em mais lugar nenhum. Um pouco também no Fédon, que nós veremos mais tarde. Sócrates está, então, diante de um tribunal que o acusa de não crer nos deuses da cidade e de perverter os jovens, instilando neles ideias ateísticas. E a primeira coisa que Sócrates faz é explicar como essas acusações vieram a aparecer. E ele começa com um artifício, por exemplo, muito interessante, onde ele diz que existem os acusadores presentes, quer dizer, aqueles que formalmente apresentaram a queixa ao tribunal, mas existe por trás deles toda uma rede de acusadores mais antigos, que vem, então, espalhando rumores e calúnias contra Sócrates há 20 ou 30 anos, sei lá. E ele diz que ele não pode se defender dos mais recentes sem defender-se dos mais antigos primeiro. Ele mostra ali, vamos dizer, que a credibilidade que as acusações formais têm neste momento resultam de um longo trabalho feito por acusadores multitudinários e anônimos ao longo do tempo. Ou seja, nós temos aí um dos princípios fundamentais para a compreensão da ação política. Quer dizer, qualquer proposta pública, qualquer afirmação que se pretenda apresentar como verdadeira num determinado momento, ela adquire toda a sua credibilidade de um contexto social e cultural que ela mesma não pode criar. Ou seja, toda e qualquer presunção de verdade na esfera pública, ela se apoia em premissas que já estão dadas na plateia. Quer dizer, este é um dos princípios fundamentais da retórica. Você tem que saber no que as pessoas já acreditavam para saber se elas vão acreditar no que você está dizendo agora ou se vão acreditar no que está dizendo o seu adversário. De certo modo, este preceito da retórica antiga já contém tudo aquilo que no século XX seria chamado a Revolução Cultural Gramsciana. Quando Gramsci diz que antes de você se aventurar a uma ação diretamente política, você precisa primeiro conquistar a hegemonia cultural, exatamente disso que ele está falando. Para vocês verem como em filosofia raramente existe alguma coisa nova debaixo do sol. E Sócrates diz que defender-se dos seus acusadores atuais é uma coisa, quer dizer, é somente pegar as afirmações que eles estão fazendo e discuti-las no plano em que elas se colocam. Porém, o sentido dessas acusações emana justamente da rede de premissas que foram espalhadas na cultura ao longo do tempo. E que, para defender-se destas últimas, ele se encontra na posição de quem está discutindo com fantasmas, porque são acusadores ausentes e quase todos anônimos. Então, esse fenômeno dos rumores, das intrigas que vão se disseminando no corpo da sociedade durante muito tempo e que depois, por assim dizer, se cristalizam numa ação mais concreta e mais direta, então esse é um dos princípios de interpretação de qualquer ação política no mundo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma ação política, e é claro que a acusação de Sócrates é um ato político, pode ser compreendida sem uma asfondagem desse fundo de credibilidade que tem que ser preparado durante muitos anos. Então, às vezes, o efeito de uma ação política, de uma proposta política, ele aparece assim de maneira tão rápida e devastadora justamente porque as próprias razões que fundamentam o seu sucesso elas, ao mesmo tempo, elas estão em ação naquele momento, mas foram esquecidas. Então, aí você tem uma estrutura que se assemelha muito à definição de neurose dada pelo meu amigo Juan Alfredo Cesar Miller, uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, todos esses rumores e esta rede de opiniões que se espalhou na sociedade, ela não é lembrada conscientemente agora, mas ela é a raiz da credibilidade da ação que se desenrola no momento. Nós podemos aqui, por exemplo, se vocês observarem como foi aqui a eleição do Barack Hussein Obama, você pode fazer a pergunta, como um sujeito que era totalmente desconhecido, ninguém, ninguém sabia, ele tinha apenas seis meses de experiência no Senado, nunca tinha apresentado nenhuma proposta notável, nunca tinha feito nada que chamasse a atenção do público, de repente o sujeito aparece como a maior estrela do mundo, está certo? E, ao mesmo tempo que se torna o homem mais famoso do universo, ele ainda tem a prerrogativa de conservar secreta quase toda a sua vida, quer dizer, esconder todos os documentos, esconder lances importantíssimos da sua vida e criar no público um certo temor de investigar isso. Como foi possível fazer isso? Então, é claro que isso seria impossível sem 40 ou 50 anos de inculpação do público americano pelo fenômeno do racismo. Quer dizer, racismo do qual somente uma parte ínfima da população foi o sujeito ativo. Então, se você observar, até mesmo na guerra civil americana, vamos dizer que nos estados do sul apenas 6% dos senhores de terra tinham escravos. E, no entanto, até hoje a guerra é apresentada popularmente, é claro, como uma luta contra a escravidão, quando, de fato, o pretexto da escravidão só surgiu depois. Houve uma série de escaramuças políticas que diziam respeito à autonomia dos estados ou ao predomínio, vamos dizer, do princípio de unidade, da conservação da união. E, só tardiamente, Lincoln se lembrou de levantar a bandeira da escravidão. Tá certo? Então, essa bandeira poderia parecer inverossímil num primeiro momento, justamente porque a quase totalidade dos políticos do sul não se sentiam defensores da escravidão. Na própria Constituição, da própria Constituição, da Confederação, a escravidão já estava abolida. E, sobretudo, vamos dizer, o comandante militar supremo das forças do sul, que era o Robert Lee, jamais tinha tido um escravo, enquanto o comandante das forças do norte, General Grant, tinha muitos. Ademais, muitos estados do norte conservaram a escravidão, ainda durante a guerra, e nenhuma medida contrária foi imposta a eles. Então, desde aquele momento, você vê que a ideia de inculpar a população inteira pelos atos de meia dúzia se tornou um princípio. Isso foi usado abundantemente na Guerra Civil e se consolidou como um hábito cultural. Então, isso quer dizer que os culpados da escravidão não foram os senhores de escravo ou os comerciantes de escravos, foi toda a população. Note bem, quando você lança, sobretudo, a população a culpa dos delitos de meia dúzia, isso só faz sentido se a população deu apoio efetivo a esta meia dúzia, como aconteceu, por exemplo, na União Soviética ou na Alemanha nazista, onde a população prestava culto entusiástico aos seus líderes criminosos, Stalin e Hitler. Então, nesse caso, há algum sentido em dizer, ora, a população toda, pelo menos a maioria da população, teve alguma culpa, embora não a culpa direta dos atos. Mas, no caso da escravidão, não havia nenhum entusiasmo popular pela escravidão, nem mesmo entre os Estados do Sul, justamente ao contrário. a rejeição da escravidão já era geral. Não em tanto, no próprio curso da guerra, e à medida que a hostilidade entre os Estados vai crescendo, aquela ideia da inculpação geral se tornou tão profunda e adquiriu tal credibilidade que, quando terminou a guerra, a chamada reconstrução dos Estados do Sul, foi, na verdade, uma devastação. É uma, é uma, é, quer dizer, foi um, um desses fenômenos em que o nome propagandístico da coisa reflete exatamente o contrário do que foi feito. Então, a ideia do governo central era destruir a sociedade e a cultura do Sul completamente, né, e reformá-la à sua imagem e semelhança. Então, a hora da reforma nunca chegou, o que houve foi apenas a destruição. É isso. E isso pareceu legítimo na época, justamente porque a ideia da culpa geral estava já disseminada. então, sem décadas, mais de um século, certo, de propaganda inculpatória, ninguém se sentiria obrigado a votar em Barack Hussein Obama e votar um desconhecido só porque era preto. Seria absolutamente inconcebível, não é isto? E, no entanto, o fator raça foi usado como uma espécie de salvo conduto para que Barack Hussein Obama pudesse se candidatar sem apresentar os documentos devidos e sem apresentar um currículo e sem até explicar quem era. Quer dizer, tornou-se proibido investigar quem era o Barack Hussein Obama. Quer dizer, houve uma chantagem emocional e ela funcionou de maneira brutal, mas não poderia ter funcionado sem toda esta retaguarda cultural de décadas. a situação em que Sócrates se vê dentro do tribunal é exatamente esta. Quer dizer, ele não pode se defender dos seus acusadores atuais sem sondar os motivos de credibilidade que sustentam perante o tribunal essas acusações. Mas, ao mesmo tempo, esses motivos de credibilidade estão tão disseminados na sociedade, estão tão diluídos na crença geral, que é impossível de certo modo atacá-los de frente. Porque uma característica dessas crenças disseminadas é justamente que elas não se definem verbalmente, elas não se afirmam, não se expressam como afirmações formais. Elas são antes sentimentos e reações que, na verdade, não podem se expressar verbalmente porque tão logo o fizesse, elas se demonstrariam falsas na mesma época, no mesmo instante. Por exemplo, que a população americana hoje em dia seja o culpado da escravidão, você pode induzir as pessoas a reagir como se fosse assim, mas tão logo elas expressem essa crença em palavras que é absurda. Então, este tecido, vamos dizer, de reações emocionais, por assim dizer, que estão ao mesmo tempo espalhadas por toda a parte, mas continuam indizíveis, é contra isso que Sócrates tem que lutar em primeiro lugar e para isso ele tem que contar a sua história. A única maneira que ele encontra de dar uma certa visibilidade, mais certa clareza a esse conjunto de reações é contar a história. Ou seja, ele não consegue pegar esse corpo de crenças e defini-lo como se fosse num credo. As pessoas acreditam nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso, mas ele não consegue fazer isso. A única maneira, a coisa é tão indefinida e disseminada que a única maneira que ele tem de explicar o que aconteceu é contar a sua história. Então, ele conta a história de que alguém havia perguntado ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio que havia em Atenas e o oráculo respondeu que era Sócrates. E Sócrates, então, queria saber no que consiste a sua famosa sabedoria porque ele não se sentia nem se considerava sábio de maneira alguma. Então, ele se dirigiu a várias pessoas importantes, políticos, professores, intelectuais, etc, etc, que tinham fama de sábios para ver se a sabedoria deles seria parecida com a deles. E, na verdade, ele descobriu que eles não sabiam é coisa nenhuma, mas que ele também não sabia, mas que ele tinha consciência de não saber. Ele tinha uma dimensão, um mapa da sua ignorância. Ou seja, não era uma ignorância disforme e obscura. Era uma ignorância perfeitamente delineada, ou seja, ele sabia o que ele ignorava. E, você vê que todos os diálogos platônicos onde Sócrates entra, ele começa fazendo uma pergunta. E se ele formula a pergunta, isso quer dizer que não é, vamos dizer, uma ignorância vaga, mas uma ignorância muito precisa. Ou seja, eu me coloco uma pergunta e eu sei que eu não sei a resposta. Mas eu sei algumas das dificuldades que eu teria que vencer para enfrentar a resposta. Então, vamos dizer, o que ele tem nas mãos é precisamente aquilo que eu sempre chamei o mapa da ignorância. Se vocês se lembram de uma antiga apostila minha chamada Inteligência, Verdade e Certeza, vocês viram que o tema do mapa da ignorância é uma das constantes do meu processo educativo. em geral as pessoas não sabem sequer mapear os seus conhecimentos quanto mais a sua ignorância. Ou seja, não são capazes de resumir numa espécie de condensado quais são as suas ideias fundamentais e de onde elas tiraram essas ideias. Eu já contei para vocês que quando nós perguntamos ao indivíduo de onde você tirou determinada ideia que você tem emite uma opinião você pergunta de onde você tirou essa ideia, de onde você adquiriu isso, as pessoas não sabem responder. Em geral, elas respondem, elas convertem a sua pergunta histórica numa pergunta lógica e começam a argumentar em favor da ideia. Ou seja, você está perguntando a origem histórica e elas respondem com o fundamento lógico, real ou pretenso. E isso quer dizer que justamente a disposição que elas têm de argumentar em favor da ideia camufla a ignorância que elas têm da origem da ideia. Ou seja, elas não têm ideia das influências que entraram na sua cabeça e as fizeram pensar como elas pensam. Então, essa questão do mapa da ignorância é o único meio que você tem de planejar os seus estudos daí para dentro de uma maneira frutífera. É você perguntar o que me falta saber para entender isto ou aquilo que eu desejo entender. então a pergunta pode tomar a forma a resposta pode tomar a forma de, digamos, uma lista de perguntas e pode também tomar a forma de uma lista de obras ou fontes de informação que você sabe que são importantes para aquele assunto. Então, a diferença específica entre Sócrates e os pretensos sábios da cidade era que Sócrates tinha o mapa da ignorância ou seja eles sabiam o que perguntar ao passo que a ignorância deles era tão densa tão opaca que eles não tinham ideia do que lhes faltava saber para acreditar naquilo que acreditavam. então você tem uma espécie de ignorância passiva ignorância inconsciente de si mesma e por outro lado a ignorância que é normal porque é dela que nasce o desejo de saber e é dela que nascem as perguntas que vale a pena fazer. E quando Sócrates começou a testar a sabedoria dessas pessoas e viu que sabiam ainda menos do que ele todos ficaram muito ofendidos e olha que Sócrates fez isso durante décadas praticamente não houve figura importante da cidade que não fosse submetida a este teste e como ninguém passava no teste então dali para dentro só havia duas alternativas ou se ele se tornava um discípulo de Sócrates ou percebia que Sócrates sabia algo a mais do que ele e que portanto o oráculo havia dito a verdade e portanto a partir daí o indivíduo se tornaria um discípulo para aprender com Sócrates ou então iria nascer no coração desse indivíduo um ódio sem fim a Sócrates está certo? Então evidentemente a população se torna aí dividida um pequeno grupo de estudantes que acompanham Sócrates e o restante da população claro a população em geral não participava dessa discussão mas eu estou me refindo das pessoas importantes quer dizer as chamadas classes falantes então o restante das classes falantes então odiavam Sócrates pelo simples fato de que as pessoas tinham se sentido humilhadas ou seja não por causa de alguma doutrina que Sócrates pregasse que fosse contrária às convicções dele porque Sócrates não pregava absolutamente nada você pode vasculhar a obra socrática você vai ver que mesmo a convicção fundamental que ele apresenta no próprio que ele defende no próprio discurso de defesa que é essa crença na vida após a morte mesmo esta ele não afirma em termos dogmáticos e definitivos mas ele diz que é apenas uma crença uma esperança então seria muito difícil você das palavras de Sócrates você construir um ideário uma espécie de doutrina de canon da doutrina socrática Sócrates acredita nisso mais isso mais isso mais isso mais isso então não existindo as crenças socráticas pelo menos no sentido formal da coisa então não pode ter sido uma divergência ideológica por assim dizer que motivou o ódio que as pessoas tinham de Sócrates o motivo do ódio era puramente pessoal é um sentimento de humilhação e de inveja evidentemente mas não podendo se exprimir como tal ele se transmutava em afirmativas ideológicas que não tinham nada a ver com a história e é justamente esta esta disseminação de intrigas fofocas calúnias etc que foi criando o ambiente cultural propício a que num determinado momento tudo isso se condensasse num ato político que é o de formular uma acusação contra Sócrates no tribunal e solicitar a sua condenação à morte então você ver aqui esta esta operação segue a vamos dizer a série exata da operação alquímica que é a dissolução e a coagulação quer dizer em primeiro lugar existe uma série de vamos dizer um ataque multilateral né de tipo dissolvente onde a imagem real do indivíduo vai sendo apagada 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 e de repente é possível criar uma outra imagem dele feita somente de palavras então esta solve et coagula da forma dos alquimistas isto também é uma regra universal da política já as pessoas não não tem ideia disto mas muitas pretensas operações alquímicas não são operações alquímicas são operações políticas sociais expressas em linguagem química como para efeitos de não só para efeitos de camuflagem mas também porque essas duas realidades a realidade político-social e a realidade da natureza química de certo modo se superpõe e se simbolizam mutuamente então você ver aqui ao longo de toda a apologia o que Sócrates está fazendo é tentar descascar um conjunto de falsas impressões criadas através da palavra mas não só da palavra mas também de olhares de gestos de atitudes etc tentando descascar isso aí furar esta barreira e mostrar uma realidade aliás bem documentada por que? porque os seus discípulos estavam presentes ao julgamento e somente aqueles que haviam acompanhado o ensino de Sócrates ao longo do tempo podiam testemunhar o que ele ensinava e o que ele não ensinava então quer dizer o desejo de atribuir a Sócrates ideias que ele nunca tivera crenças que ele nunca defender e atitudes que ele nunca tomara só era possível justamente na ausência dos testemunhas quer dizer é justamente pessoas que conheciam pouco Sócrates ou que só tinham convivido com ele em certos momentos e de cuja experiência totalmente subjetiva eles deduziam então toda uma mitologia a respeito de Sócrates essas pessoas não não tinham elementos concretos elementos probantes para construir uma doutrina socrática e condená-la só quem conhecia o ensinamento socrático eram os alunos e eles o conheciam por experiência pessoal e direta repetida ao longo de muitos anos havia pessoas que já haviam acompanhado Sócrates por 20 ou 30 anos então você tem aí um confronto entre as impressões impressões que são criadas pela mera palavra pela mera força da palavra e uma realidade documentada através de testemunhos veja que um dos temas fundamentais do platonismo é justamente este confronto entre aparência e realidade entre a opinião e o conhecimento doxa e episteme doxa é a opinião episteme é o conhecimento da ciência esse é um dos temas mais repetidos do platonismo mas qual é a forma que isso tomou ao longo dos séculos na interpretação geral do platonismo o platonismo é conhecido eminentemente como uma teoria dualista no qual o mundo aparece dividido em dois andares existe o mundo das aparências sensíveis o mundo dos corpos e por trás dele e por trás e por cima dele existe o mundo dos arquétipos das formas que é a verdadeira realidade então o trabalho da filosofia consiste justamente em varar e furar o mundo das aparências sensíveis para chegar aos arquétipos as formas as formas não são acessíveis aos sentidos elas só podem ser atingidas só podem ser alcançadas através da inteligência sobre inteligência lógica e matemática quer dizer as formas se identificam de algum modo com os números do pitagorismo então a tal ponto que se consolidou historicamente a visão do platonismo como uma espécie de ignose onde os iniciados eram os indivíduos que conseguiam saltar do mundo das aparências sensíveis para o mundo dos arquétipos das fórmulas eternas expressas geometricamente ou aritmeticamente mais ou menos como vamos dizer equações ou figuras geométricas então esta matematização da verdade quer dizer a ideia de que a verdade se expressa vamos dizer em fórmulas matemáticas que estão acima do mundo sensível e que constituem a verdadeira realidade enquanto o mundo sensível se constitui apenas de aparências essa se tornou a interpretação oficial do platonismo você vê aqui por exemplo no livro do Etienne Couvert que ademais é um livro excelente um dos primeiros capítulos chama-se platonismo e platonismo então vê aqui o que ele diz Platão coloca no começo dois mundos antinômicos o mundo das ideias incriadas eternas e o mundo da matéria este último é informe indeterminado e ininteligível a matéria não é senão o receptáculo de todas as formas possíveis capaz de recebê-las mas não de dá-las a si próprio a matéria é dita no entanto eterna não gerada e não criada ela traz em si mesmo portanto um caráter divino como as ideias então por lado você tem a matéria informe eterna sem qualidades definidas e você tem então as ideias ou formas eternas que estão na mente divina e que então diferenciam esta matéria segundo as formas dos vários entes sensíveis e como a matéria não tem qualidade ela não é propriamente nada tudo o que existe de qualidade essencial nos seres vem inteiramente das formas então realmente o trabalho da filosofia é varar o mundo das formas sensíveis e encontrar por trás deles as ideias ou as formas eternas então a ideia de que todo o mundo fosse apenas um tecido de aparências ou um teatro cuja regra do jogo estava oculta e deveria ser descoberta portanto ela se dissemina com muita força a partir da renascença quer dizer você tem uma efusão de platonismo nessa época e a esse platonismo se opunha com veemência a doutrina cristã segundo a qual os entes do mundo sensíveis foram não foram criados por Deus como meras aparências mas como substâncias efetivas ou seja ainda que eles tenham uma forma de existência temporária e fugaz eles são perfeitamente reais em si mesmos e por outro lado seguindo Aristóteles a igreja afirmava que as ideias ou formas eternas não podem existir por si mesmas elas só podem existir nos entes sensíveis que as manifestam tá certo é daí o famoso quadro Rafael a história a escola de Atenas tá certo onde Platão aparece apontando para o alto isso é as formas eternas e Aristóteles chama atenção para o mundo sensível como se dissesse as formas externas não estão lá mas estão aqui ou como mais tarde diria num verso memorável poeta aliás comunista Paulo Iluá há outros mundos mas estão neste ou seja a unidade da criação se opunha veementemente ao dualismo platônico e esta concepção esta visão do platonismo foi assumida então por inumeráveis escolas iniciáticas de ordem gnóstica nas quais a função ou trabalho do iniciado consistia justamente em passar por uma série de rituais e iniciações nas quais ele se livraria do apego ao mundo sensível e teria então acesso às fórmulas matemáticas eternas toda a obra de Isaac Newton é precisamente isso você vê de Isaac Newton Galileu quase a totalidade dos cientistas que criaram a mentalidade moderna no início da renascença é fortemente marcada por esta esta visão do platonismo ou seja tanto os amigos quanto os inimigos de Platão estavam de acordo com esta ideia do dualismo platônico com esta ideia vamos dizer da falsidade ou mera aparência dos seres sensíveis e com a crença de que a verdadeira realidade se constituía vamos dizer de ideias imateriais como que fórmulas matemáticas das coisas e era aí que devia-se dirigir a atenção do estudioso e do iniciado há uma famosa gravura que até reproduzi no jardim das aflições em que um indivíduo de joelhos ele vai caminhando e fura o mundo sensível onde tem lá árvores passas montanhas etc e por trás disso ele enxerga o verdadeiro mundo o verdadeiro mundo o que é? é uma máquina é um conjunto de fórmulas e então esta ideia de que um conjunto de equações ou figuras geométricas seria o verdadeiro mundo e de que o mundo das aparentes sensíveis é em última análise apenas um engano um teatro ela inspirou muitas das descobertas das investigações e descobertas na renascença quando Isaac Newton formula a sua lei da gravitação universal é exatamente aí que ele pretende chegar tanto ele quanto Newton mostram com um certo orgulho um desprezo pelo mundo sensível por exemplo num instante em que Isaac Newton formula premissas que são por assim dizer fisicamente insustentáveis que são incompatíveis com a realidade dos sentidos como em Newton a ideia do espaço absoluto quer dizer o espaço sem coisas dentro o entendimento que Aristóteles e a igreja tinham do espaço o espaço é apenas um conjunto de lugares e os lugares são justamente definidos pelas coisas que estão lá o espaço é a possibilidade da coexistência de coisas assim como o tempo é a possibilidade da sua sucessão mas para Newton o espaço era concebido realmente como uma coisa vazia sem nada dentro agora a pergunta seria o seguinte se não há nada dentro que sentido faz você falar de distância qual é a distância entre o nada e o coisa nenhuma nada então o espaço sem coisa é absolutamente inconcebível mas era uma premissa importante para a construção do mundo matemático de Newton do mesmo modo que ele também concebe o que ele chama tempo absoluto que é o tempo sem acontecimentos o tempo sem fatos então são duas premissas que violam da maneira mais flagrante a experiência comum e corrente do mundo do mesmo modo como Galileu ele dizia que para alcançar a verdade na ciência é preciso fazer violência contra o sentido da expressão dele então tudo isso vem de uma inspiração platônica a negação do mundo sensível e a afirmação da prioridade absoluta de um mundo de formas abstratas universais fórmulas que idealmente a mente humana poderia alcançar e expressar matematicamente de tal modo que o iniciado ou o cientista que chegasse a essas descobertas ele teria por assim dizer penetrado na mente de Deus e ele conheceria o segredo da formação e da estrutura de todo o universo a presunção de Isaac Newton chegava a esse ponto de que na sociedade secreta que ele pertencia o seu codinome era nada menos que Jeová então de certo modo se acreditava em Deus mas ainda Isaac Newton tinha a ideia de fundar uma nova religião e tudo o que ele fez toda a sua obra científica não passa de um capítulo dentro de um projeto monumental da reforma da humanidade onde ele aboliria o cristianismo com a doutrina da Santíssima Trinidade e introduziria o culto da unidade absoluta mais ou menos como existe no mundo islâmico o Corão prega a unidade absoluta então esta unidade absoluta então seria vamos dizer provada e fundamentada justamente através do conhecimento das leis eternas que precediram a criação e a estruturação do cosmos nisso consistindo portanto de uma espécie de apoteose do platonismo e note bem aqueles que eram contra o Platão na escola aristotélica definiu o platonismo exatamente assim Aristóteles entendeu o platonismo assim e fez várias críticas a esse dualismo ele dizia por exemplo se aqui você tem um homem e no mundo das ideias você tem a forma ou ideia desse homem então há uma semelhança entre os dois mas que para haver uma semelhança tem que haver também uma forma da semelhança então teria um terceiro elemento e entre a forma da semelhança e a ideia e entre a forma da semelhança e o homem concreto teria que haver outra e outra e outra e outra e isso mostrou uma série de contradições básicas no dualismo platônico muito mais tarde o professor Giovanni Reale mostraria que essas críticas elas só eram fundamentadas com relação vamos dizer a versão mais externa e popular do platonismo mas não não eram várias com relação ao platonismo interno por assim dizer esotérico que Platão ensinava oralmente a seus discípulos portanto são críticas das quais Platão estava perfeitamente consciente e com as quais ele concordava só que não eram bem críticas era apenas uma etapa dialética do raciocínio que devia culminar no ensino esotérico no qual havia não dois mundos mas três havia o mundo dos seres sensíveis o mundo das formas e acima dele o mundo dos princípios mas não é isso que não é isso que nos interessa aqui o que interessa é o seguinte Sócrates na apologia ele está confrontando não o mundo sensível com o mundo das ideias mas o mundo das ilusões sociais das ilusões culturais com o mundo dos fatos historicamente documentados ou seja ele não está indo de um mundo de aparências sensíveis para cima mas ele está indo por assim dizer para baixo quer dizer por baixo de toda esta rede de ilusões mentiras criadas pela pura linguagem existe o mundo dos fatos que foram assistidos e testemunhados diretamente por dezenas de pessoas dezenas ou centenas de pessoas ele não está apelando do mundo das aparências sensíveis para um mundo etéreo abstrato mas justamente ao contrário é claro que os mitos e lendas a fofocagem toda comparado com os fatos ela é abstrata e os fatos são concretos ele está indo não do concreto para o abstrato mas ao contrário do abstrato para o concreto a mesmíssima coisa acontece no texto mais famoso de Platão que é justamente o mito da caverna porque o prisioneiro que se liberta da caverna ele transita do que a que ele transita do mundo sensível para os arquétipos é isso que ele faz de maneira alguma os prisioneiros que estão ali amarrados o que que eles estão vendo eles estão vendo sombras na verdade suas próprias sombras projetadas na parede por um fogo que alguém acendeu por trás deles então eles estão vivendo numa ilusão mas essa ilusão não é um mundo sensível essa ilusão é uma obra humana é uma ação humana quer dizer a ação humana dos proprietários de escravos criou um conjunto de aparências fictícias para manter os escravos iludidos e o prisioneiro afortunado que consegue escapar dali o que que ele vê ele tem a visão sensível do sol então um minuto eu estou desligando o som daqui porque estou ouvindo a minha própria voz como eu não estou entre os meus admiradores muito bem então isso quer dizer que no texto mais famoso de Platão o que você vê não é um trajeto do mundo sensível ao mundo inteligível mas um trajeto do mundo fictício verbal para o mundo das impressões sensíveis é verdade que tradicionalmente se interpreta este sol como representando a inteligência divina e portanto o mundo das formas e a caverna como se fosse o mundo sensível mas um momento o mundo sensível não é criação humana e mais ainda quando o prisioneiro liberto enxerga o sol com seus próprios olhos isso é evidentemente um ato sensível um ato de percepção sensível você pode dar este ato a interpretação que você quiser você pode dizer isso simboliza o mundo das ideias eternas etc porém se a percepção sensível fosse tão falha e tão fatalmente condenada ao erro como se diz na interpretação clássica do platonismo como poderia uma coisa tão baixa simbolizar outra tão alta como poderia uma coisa tão falsa simbolizar a verdade mesmo isto quer dizer que a apologia de Sócrates e o mito da caverna tem uma estrutura rigidamente idêntica quer dizer o trajeto das ilusões culturais para a experiência direta e sensível tudo aquilo que os acusadores antigos tinham criado contra Sócrates era apenas um tecido de palavras e imaginações era um produto cultural ao passo que o testemunho dos seus alunos que estavam ali presentes não era puramente mental eles tinham realmente ouvido Sócrates eles tinham acompanhado percebido sensivelmente Sócrates ao longo do tempo do mesmo modo que o prisioneiro liberto da caverna o que ele traz de volta para os seus companheiros presos não é a narrativa de uma visão mística ou de uma abstração mas o testemunho dos sentidos eu vi o sol isso quer dizer minha gente que toda a interpretação clássica do platonismo é um brutal exagero unilateral porque sim em alguns textos Platão efetivamente coloca o mundo sensível como se fosse o mundo da ilusão que tem que ser varado para você atingir os arquétipos eternos em outros ele faz precisamente o contrário quer dizer o trajeto não é vamos dizer do concreto sensível para o abstrato ideal matemático mas ao contrário é um trajeto do mundo da linguagem das criações culturais para o mundo da experiência sensível então isso quer dizer que colocar o platonismo nesse sentido que está colocando Etienne Couvert que ele está colocando não é a invenção dele é a interpretação corrente que você encontra praticamente todos os dicionários mesmo após os atenuantes colocados por Giovanni Reale veja que Giovanni Reale não desmente que a superação do mundo sensível e a conquista do mundo das ideias eternas seja o objetivo de Platão ele apenas diz que por cima desse mundo das ideias eternas existe um mundo mais elevado que é o mundo dos princípios que explica portanto a conexão entre as formas eternas e os seres sensíveis mas ele não chega a entrar neste ponto que para mim é o mais importante isso quer dizer que nós só vamos entender o platonismo em vez da visão que se tem do platonismo como uma escada uma curva que leva para cima vai dos seres sensíveis para as abstrações e as formas eternas nós acrescentamos um outro trajeto contrário formando um X tem uma curva que vai assim e a outra que vai em sentido contrário existe um trajeto do concreto para o abstrato e outro do abstrato para o concreto e é isto que constitui o platonismo e é por isto mesmo que nós vemos que a busca da verdade em Platão toma a forma de uma articulação dialética entre dois movimentos contrários ou seja o trajeto que leva dos entes sensíveis às formas eternas ele não é válido em si e abstratamente e separado ele só é válido ser compensado dialeticamente pelo movimento contrário ou seja todas as críticas que Aristóteles pudesse ter feito ao dualismo já estavam de certo modo incorporadas no platonismo então é como se dissesse só Aristóteles estava discutindo apenas o platonismo esotérico o platonismo mais aparente mais visível está certo quando vamos dizer na própria estrutura total do platonismo já estava dada esta compensação aristotélica por assim dizer isso quer dizer que aquilo que se entende como doutrina de Platão não é doutrina de maneira alguma é de Platão certo mas não é doutrina é um símbolo tudo o que ele diz a respeito do trajeto da mente humana do sensível para o inteligível não tem um alcance doutrinal é apenas um símbolo e como todo símbolo tem de ser compensado pelo seu símbolo contrário então não se trata de ir do sensível para o inteligível mas sempre e sempre e sempre ir da ilusão para a realidade em alguns casos o trajeto da ilusão para a realidade é uma ascensão em outros casos é uma descida você vê aqui passados 2.400 anos o nosso Mário Ferreira dos Santos ele colocaria precisamente a arte da dialética como o recurso que nós temos para nos livrar dos maus efeitos do abstratismo quer dizer quando você vê uma doutrina como um como é que se diz uma dedução lógica que leva a certas conclusões é preciso em seguida dialetizá-la ou se raciocinar em sentido contrário para que não ficamos presos dentro do fetiche da fórmula doutrinal isso é para que a fórmula doutrinal as conclusões filosóficas não sufoquem em nós a inspiração do próprio movimento filosófico da busca da verdade de modo que nos apegando às conclusões finais nós percamos a capacidade de sondar a verdade sobre outro quando ela se apresenta sobre outros aspectos então esta natureza profundamente dialética e portanto simbólica do platonismo essa que é vamos dizer o caminho da interpretação correta quem inventou isso fui eu não fui eu que escrevi o mito da caverna e não fui eu que escrevi a apologia de Sócrates eu estou apenas dizendo aquilo que nós lemos na apologia de Sócrates e que nós lemos no mito da caverna está certo e que não pode ser negado quer dizer se no mito da caverna o indivíduo vai desde uma ilusão cultural feita de imagens e impressões para uma impressão sensível então isso quer dizer que Platão está valorizando a impressão sensível como símbolo da verdade do mesmo modo que as formas eternas são também símbolos da verdade mas não são a verdade quer dizer o que é a verdade a verdade é algo que o ser humano o filósofo entrevê por trás de tudo isso entrevê mas que ele não consegue formular de uma maneira doutrinal definitiva então a obra de Platão é essencialmente a obra de um artista que constrói símbolos e o que é o símbolo já dizia Suzanne Langer é uma matriz de inteleções ela não é o resultado doutrinal de uma inteleção não é o resultado doutrinal de uma inteleção mas é a matriz que vai gerar inteleções então a função da filosofia segundo Platão não é nos dizer a verdade a verdade de certo modo é indizível e por outro lado ela é sabida porque tudo aquilo que Platão diz ecoa na nossa mente e no nosso coração e nós sabemos que ele está no caminho da verdade de algum modo mas tão logo cristalizamos essa verdade em conclusões doutrinais nós traímos o espírito do Platonismo que é um espírito dialético no qual quando a verdade é vista por um lado sempre é preciso convocar o outro lado se por um lado existe a ascensão do sensível ao inteligível por outro lado existe a descida do inteligível ao sensível eu me lembro que anos atrás eu tinha lido no Juliano Marias a ideia de que Platão tinha por assim dizer subido até as ideias mas tinha se esquecido de voltar claro Juliano Marias escreveu isso quando ele era muito jovem num livro aliás brilhante que é a história da filosofia você vê aqui cometer erros todos nós cometemos todos os livros de filosofia estão cheios de erros repletos de erros mas o que interessa nunca são os erros é o seu poder vivificante o seu poder inspirador que nos recoloca de novo e de novo e de novo na busca de uma verdade que nós entrevemos nós entrevemos por quê? porque ela mesma nos constitui ela está também em nós então não temos de certo modo como escapar dela completamente então eis aí eu não digo uma nova visão uma nova interpretação do platonismo que não é essa a minha intenção a minha intenção é apenas chamar a atenção para algo que com toda a evidência está lá e que nem todas as interpretações do mundo podem ocultar jamais quer dizer esses dois apelos de platão a evidência sensível são de uma eloquência tremenda não é isso e eles seriam impossíveis se platão tivesse essa visão por assim dizer quase hinduísta do mundo sensível como mera ilusão vamos fazer vamos fazer uma pausa daqui a pouco nós voltamos então vamos retomar aqui então resumindo um pouco a primeira parte da aula eu acho que o sentido de tudo isso que eu andei dizendo sobre o platonismo é o seguinte a filosofia é essencialmente vamos dizer um movimento em direção ao conhecimento e conforme o próprio Platão já dizia filosofia e educação são a mesma coisa a finalidade da educação não é criar uma doutrina uma teoria muito menos uma teoria universalmente explicativa a finalidade da educação é criar pessoas é desenvolver a alma a inteligência o caráter etc etc vamos dizer nenhum de nós vai jamais alcançar uma formulação correta da verdade final já expliquei na aula anterior porque que a visão da verdade não pode tomar a forma de uma doutrina isso é impossível então é claro que todas e quaisquer especulações sobretudo conclusões doutrinais tem um sentido sugestivo e simbólico elas não visam a nos fechar dentro de uma visão do mundo perfeita e acabada mas a nos inspirar para que nós não percamos este pressentimento esta pressiência que nós temos da revelação da verdade todo mundo tem isso todo mundo nasce com isso no coração e ao mesmo tempo todas as tentativas de formular isso sempre fracassaram e se elas sempre fracassaram é porque essa formulação não é necessária de maneira alguma quer dizer de quem serviria uma verdade definitiva total e absoluta na boca de um ente que vai durar 70, 80, 90 anos e depois desaparecer e mais ainda um ente que não será capaz sequer de manter a consciência contínua desta mesma verdade que ele mesmo descobriu ou vocês acham que por exemplo Isaac Newton estava permanentemente consciente das suas teorias não como todo mundo ele esquecia ele disse uma coisa ontem e amanhã a gente esqueceu todos nós somos assim então esta fugacidade da consciência humana que está sempre aparecendo e desaparecendo já mostra que há um impedimento quase que definitivo a uma formulação total e acabada da verdade quer dizer a ideia de chegar vamos dizer aos princípios últimos da realidade que é uma ideia que ainda muitos físicos carregam na cabeça é de uma estupidez monumental e todas as formas que eles encontrarem serão em seguida desmentidas e será sempre assim ou seja quando Santo Agostinho disse a verdade existe no coração do homem está no coração do homem ele não disse que ela está na sua boca e nem no seu cérebro quer dizer todos nós carregamos a verdade pelo simples fato de que nós existimos e que a nossa forma concreta de existência é ter consciência de nós mesmos está certo? isso é que é ser um ser humano é isso então de novo e de novo e de novo ao longo das gerações os filósofos fracassam na sua tentativa de expressar verdades finais e são em seguida devolvidos vamos dizer ao exame de si mesmo ao exame de consciência porque é justamente neste exame de consciência que você encontra a insinuação a presciência da verdade entrevista como por trás de uma rede está certo? e isto para o ser humano é mais que suficiente é o máximo que nós podemos alcançar vou responder aqui algumas perguntas Jane Carvalho pergunta eu dou aulas de sociologia e filosofia no estado do Rio de Janeiro tanto para ensino médio regular quanto para educação de jovens e adultos e confesso que tenho uma enorme dificuldade de encontrar material isento de ideologias tento ao máximo evitar a doutrinação até hoje não consegui montar uma apostila decente para as aulas uma vez fui obrigado a conciliar o currículo mínimo com posturas não doutrinárias então ela pede alguma sugestão eu vou lhe dar duas sugestões que acho que resolve o problema a primeira é você procurar um livro editado acho que 30 ou 40 anos atrás do Brasil mas que você ainda encontra em Sebo o livro chama-se Teorias Sociológicas o autor chama-se Nicholas Timashev T-I-M-A-S-H-E-F-F ali você tem um apanhado muito bom de todas as teorias principais sobretudo daquelas que hoje em dia no Brasil estão completamente esquecidas é isso então e por outro lado eu recomendaria todas as obras do sociólogo russo-americano Pitirim Sorokin S-O-R-O-K-I-N Sorokin ele foi um membro do governo democrático russo o governo que se instituiu logo após a primeira revolução o governo do Kerensky e depois quando veio a revolução comunista fugiu para os Estados Unidos se tornou aqui um sociólogo iminente presidente da Associação Sociológica Americana e publicou uma série de livros entre os quais vários que se dedicam a uma revisão das teorias sociológicas existentes a revisão às vezes severamente crítica então tem um livro que se chama Novas Teorias Sociológicas e independentemente de você aceitar ou não as obras teóricas do próprio Sorokin as obras que ele fez de exame das sociologias alheias são uma verdadeira maravilha um verdadeiro dicionário da sociologia eu acho que o livro Novas Teorias Sociológicas eu sei que foi publicado no Brasil pela antiga editora Globo quer dizer antes de venderem a de que a editora Globo fosse vendida a TV Globo eles publicavam muita coisa interessante e tinha esse livro Novas Teorias Sociológicas é um dos muitos mas eu acho que eles escreveu uns 15 livros só de história da sociologia revisão histórica da sociologia e de atualização das sociologias então você tem um dicionário de todas as ideias sociológicas existentes examinadas por um dos maiores cérebros sociológicos de todos os tempos e ali você pode então fazer a sua seleção isso vai lhe dar mais indicações bibliográficas mas como acontece em todos os ramos do conhecimento a parcela que você vai encontrar publicada em português é mínima em espanhol você não encontra mais existem várias obras do Sorokin publicadas em espanhol mas você vai ter que achar tudo isso em sebo procure pelo pelo site estantevirtual.com.br que você acha praticamente tudo que existe no Brasil você encontra lá então o autor chama-se Pitirim P-I-T-I-R-I-M Sorokin S-O-R-O-K-I-N o Sorokin é um dicionário de sociologia ambulante e naturalmente como ele tinha uma visão muito crítica do marxismo acabou sendo enterrado embora continue ainda mencionados dicionários enciclopédios como um dos grandes sociólogos do século XX então acho que esses dois eu não posso te dar uma lista inteira de livros mas esses dois vão lhe dar precisamente isso quer dizer tudo o que interessa em sociologia está aí nesses dois livros livros desse tipo que dão panorama das teorias eles são extremamente importantes para nós justamente para fazer o que? o mapa da nossa ignorância porque quando você lê por exemplo veja lá Sorokin apresentando a sociologia de Wilfredo Pareto ele vai fazer isso em 15, 20 páginas e nada mais isso não quer dizer que você vai conhecer a doutrina de Wilfredo Pareto a partir daquilo ali mas você sabe o que que está lá e que você vai precisar saber eu dei este exemplo principalmente porque eu li sobre Wilfredo Pareto no Timashef e no Sorokin 40 ou 50 anos atrás e nunca mais li o Wilfredo Pareto quer dizer a minha ignorância nesse ponto continua atuante está lá no meu mapa da ignorância tem este e este e este problema levantado por Wilfredo Pareto e eu quero saber como é que ele desenvolve aquilo mas não tive chance de me atualizar com isso até hoje e assim muitos outros autores é mais importante você ter este mapeamento das coisas que você precisa saber do que você ter o conhecimento substantivo porque este este mapeamento é que vai dar estrutura vai dar ordem interna vai dar o senso de hierarquia e de importância relativa das coisas e é justamente ter este senso da importância relativa é que diferencia uma pessoa culta de uma pessoa inculta o sujeito inculto pode saber um monte de coisa mas ele não sabe onde elas estão ele não sabe o peso relativo ele não tem a capacidade de julgar importância ele não tem o senso da prioridade eu tive essa sorte de que logo no começo da vida os livros que me caíram nas mãos eram todos livros assim que tentavam dar uma articulação geral da importância das coisas como por exemplo o livro do Mortimer Adler a ideia dos Great Books o livro do Timashef o livro do Sorokin sobre as teorias sociológicas a história da literatura ocidental do Carpó então é uma série de livros que mapeavam outros livros e aquilo de certo modo a partir dali eu fiz a lista de tudo que eu ia ler pelo resto da minha vida e não acabei de ler até hoje e fui constituindo uma biblioteca pessoal com a ideia de em todos os setores as áreas que me interessavam ter todos os livros básicos quer dizer aqueles livros que serviram de pontos de articulação para todos os estudiosos da área então hoje eu posso dizer quer dizer decorridos então estou com 64 anos comecei essa coisa com 17 estou decorridos com 47 anos eu posso dizer que mais ou menos o projeto está realizado o que não quer dizer que eu li todos os livros da minha biblioteca até metade ainda dá para ser lida então vamos dizer a biblioteca de um estudioso ela tem que ter entre 7 mil e 8 mil livros para começar dos quais ele tem que ter lido pelo menos metade então mas mesmo aqueles que você não leu você sabe onde eles estão quer dizer não é o lugar na estante o lugar na estante eu jamais sei está certo mas eu sei o lugar onde eles estão vamos dizer na ordem da história das questões eu sei porque que esses livros estão ali o que que eles estão fazendo está certo só não sei muito bem o que está dentro deles mas a posição deles a gente sabe e isso é mais isso é a base da formação cultural então no começo do curso eu disse olha é mais importante você conseguir organizar a bibliografia de uma certa área de conhecimento do que você conhecê-la inteiro então o conhecimento inteiro de uma área ninguém tem por exemplo conhecimento da sociologia eu falo bom mesmo que você leia livro de sociologia o dia inteiro como o Sorokin lia alguma coisa sempre vai escapar mas mesmo as coisas que escapam você pode saber onde elas estão tá certo então vamos dizer é como um é como um caçador quer dizer você dá um tiro no bicho é só a etapa final o principal é saber onde ele está você imagina o problema que isso pode ser né nos dias eu estava conversando sobre caçada de urso de bom então caçada de urso você pode ir mas você vai ter que arrumar um guia e pagar 5 mil dólares pra ele pra ele te mostrar onde está o urso senão você vai ficar andando o estado do Missouri eu estou aqui inteirinho e você só vai ver o urso no zoológico então esse negócio saber onde está veja quando os antigos retóricos criaram a arte da memória e a articularam sob a forma de um mapa eles sabiam o que estavam fazendo quer dizer as imagens espaciais elas tem uma grande força pra nós e por isso mesmo que eu usei a expressão mapa da ignorância quer dizer você criar uma área espacial onde os vários conhecimentos estão distribuídos quando você organiza a sua biblioteca você pode fazer exatamente isto quer dizer você distribuir os livros por exemplo não segundo uma classificação decimal uma classificação formal mas conforme as suas áreas de interesse ou conforme aquilo que você está estudando de modo que a própria disposição física dos livros tenha um efeito mnemônico sobre você então o simples fato de você saber em que instante está o livro já te dá uma ideia da articulação dele e com os outros livros vamos lá Fernando Ferreira Júnior pergunta na aula de 99 o senhor fez uma breve menção a frase de John Adams de que a constituição americana somente poderia funcionar numa sociedade moral e religiosa pergunta a presença dessa relação entre cultura moral e religião e as instituições jurídicas e econômicas da sociedade não é algo recorrente na história certamente que é mas Adams não está se referindo a relação em geral a relação das instituições em geral com a religião e cultura em geral mas a relação de um corpo de instituições em especial e uma cultura em especial isso quer dizer que uma constituição diferente uma ordem política diferente poderia servir para um povo completamente diferente numa circunstância social diferente você veja por exemplo você vai analisar o caso da Rússia a Rússia não teve ordem democrática por um único dia porque o único regime democrático que eles tiveram estava em plena revolução o regime logo foi derrubado então eles não tem experiência disso a ordem autocrática ela retorna e retorna e retorna na Rússia independentemente do que se faça e essa semana assisti um documentário que se chama The Putin System quer dizer o sistema que o Vladimir Putin está criando na Rússia está criando o mesmo sistema meio stalinista meio tsarista eu estou esperando a hora que o Putin vai se declarar o tsar e conforme eu observei no debate com o professor Duguin a necessidade do tsar é inerente a própria a própria religião ortodoxa cuja cabeça é o tsar então se não existe um tsar muito bem o governante que exista ele vai acabar sendo de algum modo o chefe da religião porque não há outro chefe quer dizer a religião estatal culmina na pessoa do líder seja ele o tsar ou Stalin ou Vladimir Putin então isso quer dizer que aquele corpo de instituições autocráticas que o Putin está criando ele serve para os russos os russos estão aprovando eles gostam daquilo nós de fora achamos que é altamente prejudicial porque tem um monte de gente na cadeia por delito de opinião porque você não tem liberdade de expressão etc etc mas o que significa liberdade de expressão para quem jamais a teve para quem se acostumou que as ideias pessoais autênticas tem que ser sussurradas em vez de publicadas não é isso quer dizer os escritores russos já sabem que terminou de escrever o livro você tem que copiar em inglês e mandar publicar em Nova York todos já estão acostumados com isso sempre foi assim então eu não digo que seja bom mas eu não seria capaz de propor uma outra ordem para a Rússia a única coisa que eu posso fazer é dar graças a Deus de estar aqui e não na Rússia quer dizer aquilo não convém para mim mas para os russos parece combinar então se você procurar as instituições religiosas dominantes são as instituições religiosas que geram os sentimentos dominantes sentimentos sonhos as expectativas a tal ponto que você chega naquele naquela etapa do em que Northrop Frye mostra que toda a ficção ocidental sai de dentro da Bíblia você veja a força de inspiração da mensagem religiosa ela molda o imaginário das pessoas durante séculos e séculos inclusive daqueles que estão fora da religião o sujeito é um ateu eu sempre disse isso quer dizer o ateísmo do sujeito depende de qual é a religião de origem aquele que nega a religião ele está negando aquela religião na qual ele foi formado então existe um ateísmo cristão um ateísmo judaico um ateísmo muçulmano e assim por diante ninguém pode escapar disso aí você pode criar outras ideias mas o seu imaginário de base é criado pela cultura e cultura é religião não é nada mais do que religião você veja aqui por exemplo a ideia que atualmente está muito disseminada de você criar uma supra-religião universal essa ideia aparece com Hugo Grossius famoso teórico do direito onde ele diz que se nós estudássemos todas as instituições mundiais e chegássemos a uma compreensão profunda dela nós poderíamos por abstração deduzir uma série de princípios que são universalmente aceitos e com isso se criaria vamos dizer um código moral universal bom ele só esqueceu de dizer o seguinte isso aí trata-se de uma espécie de é o contrário da matemática é uma espécie de mínimo divisor comum quer dizer as várias religiões vão coincidir em pontos que não são substanciais porque são de uma obviedade tremenda é o negócio da unidade transcendente das religiões a unidade transcendente das religiões consiste em uma série de princípios metafísicos que são os mesmos em todas as religiões só que como é que de um princípio metafísico você vai deduzir valores símbolos códigos de conduta organização da sociedade não pode realmente não pode deduzir por que porque justamente esses princípios se eles são comuns a todas as religiões do mundo isso quer dizer que você pode tirar delas uma religião como pode tirar outra então quer dizer que todas as diferenças substantivas são aí escamoteadas e a unidade transcendente das religiões como é a doutrina metafísica ela pode criar uma religião para seres metafísicos mas não para seres historicamente existentes então por um lado a teoria da unidade transcendente das religiões é a obviedade das obviedades eu acho que ela está inteiramente certa do que ela diz só que qual é o significado religioso dela nenhum é apenas vamos dizer a tese consiste em dizer que a estrutura básica da realidade estrutura mais geral e abrangente da realidade tal como aparece nas várias religiões é a mesma como aliás é a mesma nas grandes filosofias só que se trata de princípios tão gerais e tão abrangentes que eles não significam nada na prática a mesma coisa que você dizer 2 mais 2 é 4 o mundo inteiro está de acordo em 2 mais 2 é 4 o que nós podemos deduzir daí para a prática diária o grande problema é isso você conhecer os princípios é fácil agora como é que você vai saber qual é a relação entre o princípio e a situação concreta que você está vivendo então o que as religiões fazem é dar uma orientação quanto a situação concreta e quanto a conduta na vida de modo que você alcance tais ou quais resultados espirituais e como do mesmo corpo de princípios se pode deduzir várias doutrinas religiosas opostas e antagônicas entre si então ante a teoria das unidades transcendentes da religião nós temos que dizer aquilo que dizia Ezra Pound quando mostrava um poema para ele ele dizia é muito bello mas não funciona então vamos aqui outra pergunta Tiago Aurich logo no início do curso o senhor nos indicou três leituras para auxiliar no entendimento de quão importante é sempre estarmos atentos à gravidade concreta que nos rodeia entre essas leituras estava o feijão e o sonho de origem Ezra por gostar muito do livro continuei a ler esse autor preciso confessar que não gostei tanto dos outros romances eu tive a mesma impressão a única coisa dele que eu realmente gostei foi esse livro Feijão e o Sonho e um de seus livros é uma breve biografia que traz em considero uma referência ao escritor Coelho Neto como sendo o príncipe dos escritores brasileiros da época fiquei curioso investigando vi que de tudo que ele escreveu e parece ser muita coisa quase nada é encontrado hoje em dia parecendo inclusive que houve um certo esforço para apagá-lo da memória literária brasileira acredito ser este mais um exemplo do típico emburrecimento brasileiro agarrar-se ao modernismo como se só ele só ele existisse escondendo os grandes autores como por exemplo o que parece o autor do maior livro de ficção científico brasileiro Esfinge e que apelidou a cidade do Orojanel como cidade maravilhosa o senhor já leu Coelho Neto o que poderiam se dizer a respeito eu li um único romance do Coelho Neto que se chama Turbilhão que eu acho uma verdadeira maravilha e houve o projeto de lançamento da obra completa dele pela editora Aguilar naquelas edições de 1200 páginas mas saiu só o primeiro volume o resto não saiu esse primeiro volume no entanto tem material suficiente para você perceber que é um grande escritor e que foi boicotado pelo modernismo por um único motivo ele sabia português deles não era um sujeito que tinha vamos dizer um vocabulário semelhante ao que tem Dickens vocabulário riquíssimo eu já falei eu leio muita coisa em inglês é mais fácil você ler Shakespeare em inglês do que você ler Dickens é tão rico o vocabulário dele nunca ninguém reclamou de Dickens por causa do vocabulário agora no Brasil reclama do Coelho Neto porque ele tinha o vocabulário extenso quer dizer é culpa dele que você não conhece as palavras que ele está escrevendo quer dizer a sua ignorância é culpa dele tem que ler com o dicionário eu digo precisamente mas se é para ler só o que você já sabe para que você vai ler então aqui nos Estados Unidos por exemplo existe um programa que eu até comprei para aprimorar o meu inglês logo que eu cheguei que se chama Verbal Advantage que era formação de vocabulário está certo e por incrível que pareça as palavras todas que tinham lá eu já conhecia quase todas porque eram as palavras de origem latina que a população não conhece e que para eles representa a linguagem cultíssima então você que vem de um país latino você leva já traz consigo esta Verbal Advantage quer dizer você conhece as palavras eruditas o que você não sabe é dizer feijão arroz sanduíche essas coisas todas mas os termos filosóficos jurídicos você já conhece então o Coelho Neto escrevia maravilhosamente bem tinha uma imaginação romanesca das mais sensíveis e foi realmente boicotado por esse bando de analfabetos do modernismo o que sobrou do modernismo como é que você vai reclamar por exemplo do vocabulário do Coelho Neto se você não consegue ler o Macunaíma pelas mesmas razões então é apenas a escolha de um certo tipo de vocabulário quer dizer o Coelho Neto usava todo o vocabulário da língua portuguesa e o Mário Andrade decidiu usar só uma parte e de qualquer modo se tente ler Turbilhão por exemplo é muito mais legível apesar da riqueza vocabular que o escritor que sabe usar as palavras quando ele coloca uma palavra desconhecida na maior parte das vezes você entende se você tiver treino naquela língua você entende o sentido da palavra o contexto já sugere ou seja você lendo aquele autor você aumenta o seu vocabulário sem precisar consultar o dicionário depois você pode consultar só para verificar então leia e verifique se não é muito mais interessante você ler o Turbilhão do que você lê Macunaíma ou lê aquelas porcarias do Oswaldo de Andrade aqui aqui tem uma longa mensagem do Guilherme Montoro Melim dizendo que ele conhece um excelente instrutor de artes marciais que enxerga todas as artes marciais orientais dentro de uma metafísica de uma antropologia cristã e ele sugere a realização de um retiro para treinamento com artes marciais entremeado com conferências da minha parte em algum hotel hotel fazenda durante três dias eu acho a ideia muito boa porém não é necessário hotel fazenda nenhum porque nós temos aquela maravilhosa oferta do Euclides Oliveira que oferece a sua fazenda para receber lá os alunos do seminário então eu sugeria Guilherme sugeria que você entrasse em contato com o Euclides você por favor mande um um e-mail para olava arroba olavadecarvalho.org me cobrando isso e eu colocarei você em contato com o Euclides tá certo o Euclides fez aquela oferta que até hoje eu não sabia como vamos dizer operacionalizar e está aí uma oportunidade não sei se vai dar certo mas espero que sim muito obrigado pela sugestão e vamos em frente Rerison Cavalcanti comecei o curso há pouco tempo e assisti até aula 25 e devo agradecer a Deus pela oportunidade de participar obrigado também ao professor pelas aulas que tem despertado novos conhecimentos no curso o professor tem insistido na necessidade de desenvolver uma carreira intelectual independente da academia brasileira da universidade pública de modo a não estar submetido a pressões de aprovação grupal a necessidade de submissão pergunto e no caso das pessoas que já estão inseridas na academia pessoas que já estão fazendo doutorado ou que estão prestes a ser professores universitários que conselho senhor daria essas pessoas de modo que possam realizar uma atividade intelectual mais independente no meu caso específico eu sou de uma área que é oficialmente considerada como parte das ciências humanas na burocracia universitária mas que está muito longe do estereótipo da ciência social da faculdade de filosofia da ciência e letras das Marilina Chauiz Marcos Banho e companhia trabalham especificamente com linguística formal que tem uma relação maior com a matemática lógica e até a biologia nessa área o que percebo é uma rejeição muda das pessoas às visões relativistas desconstrucionistas marxistas etc sobre a linguagem e a realidade e uma rejeição também à falta de rigor que impera nesses tipos de trabalho no entanto é uma rejeição muda no sentido de que é apenas uma falta de simpatia que expressa pelo desinteresse por essas questões ao invés de um questionamento e por interesse em questões mais técnicas sobre estruturas linguísticas e bom isso é muito comum na universidade brasileira que as mentalidades melhores as mentes melhores e mais capacitadas ficam enojadas com esse besterol que está aí então ela pega esse concentro as partes mais puramente técnicas para não ter que entrar num confronto direto com essas coisas às vezes não por medo do confronto mas por preguiça de ler essas coisas afinal de contas você vê a bibliografia desconstrucionista marxista brasileira é praticamente infinita eles publicam um livro todos os dias e você para discutir com os caras você tem que acompanhar o que eles estão fazendo e você percebe que isso é uma imensa perda de tempo então você se recolhe mas isto faz parte da espiral do silêncio quer dizer você falar o tempo todo de modo ou manter o outro ocupado seguindo você o tempo todo ou então você se desinteresse e fique quieto então não pode cair neste engodo quer dizer o exame crítico da produção universitária é absolutamente necessário eu só sugeri que os meus alunos se mantivessem afastados disso durante algum tempo que é o tempo da sua formação para quando voltasse a pegar essas coisas eles estão mais preparados e já imunizados contra o besterol mas manter-se à margem e não se interessar quer dizer é uma espécie de falsa superioridade porque você vai deixar que eles ocupem o espaço todo pelo simples fato de que você se sente aviltado ou ludibriado quando entra no meio deles eu digo muito bem e pode ter certeza que eles calcularam isso às vezes quando você observa os recursos usuais de propaganda usados por esse pessoal no meio intelectual você vê que a baixeza das propostas e ideias às vezes é premeditada é para afastar pessoas você entra e vê que está fedendo você vai embora você vai dizer para que eu vou é como você entra em um quarto de hotel você vê que está fedendo só que não é meu mesmo se eu vou ficar um dia amanhã eu vou embora então deixa assim como está você nunca limpa isso é um dos mecanismos fundamentais da espiral do silêncio aliás escrevi um artigo sobre isso por exemplo se você quer atacar uma pessoa você vai dizer o contrário as coisas que são propositadamente mentirosas e propositadamente absurdas porque o sujeito vai ler aquilo e dizer como é que eu vou me defender desse besteiro dessa besteira dessa estupidez vai me dar um trabalho maluco só para eu provar uma coisa que quem me conhece já sabe é a mesma situação de Sócrates os alunos dele os estudantes dele sabiam da verdade mas o resto não sabia então a mentira acaba vigorando por ser majoritária e por sair de muitas bocas ao mesmo tempo eu não tenho uma fórmula infalível para lidar com essas coisas mas eu acredito que a relação que se estabelece é mais ou menos como a relação entre um leão e um monte de hienas quer dizer as hienas vêm em bando e fazem um barulho desgraçado e eu acho que mesmo o mais vigoroso dos leões tem a tentação de ir embora para que eu vou ficar matando esses bichos um por um se eles não servem nem para comer então eu vou perder meu tempo então quer saber eu vou dar no pé eu prefiro passar por covarde do que ficar enfrentando essas coisas uma vez eu vi um documentário tem duas leoas e um infinito de hienas era só a hiena que voava para tudo quanto chega uma hora que as leões falam não aguento mais vamos embora não dá no pé sair dessa coisa aqui então você imagina você ser atacado por um bando de sujeitos fracos mas que não toma um banho há três anos cada vez que você dá uma porrada você fica enojado com você mesmo então você acaba dizendo é melhor fugir não por covardia não por medo mas por uma questão de não querer perder o seu precioso tempo não querer se sujar com essa coisa porém é o seguinte isso não funciona o que você tem é que atacar essas pessoas com uma violência tamanha que elas fujam você tem que demonstrar que você não tem medo nenhum você tem que mostrar sua superioridade logo e mandar calar a boca se você aceita por exemplo ah aquilo é um debate democrático debate de ideias etc daí você entra no problema das leuas você vai ter que ficar batendo nas hienas uma por uma e você vai gastar um tempo precioso então você é o método português de matar barata jogando uma naftalina em cada uma então você tem que fazer uma espécie de spray já tem que entrar rosnando mandando todo mundo calar a boca e apostando na covardia dessas pessoas e essa aposta é infalível então eu acho que Sócrates saiu mal no seu julgamento porque ele não foi suficientemente agressivo quer dizer que se ele entrasse já acusando os acusadores com muita força eles recuariam mas ele não fez ele tentou argumentar mas também ele já estava velho ele já tinha já estava já tinha aceitado o princípio da a ideia de morrer e ele já olha mas vamos ficar conversando com esses caras aqui é melhor morrer que eu vou para um mundo melhor então por que que eu vou me defender muito deixa eles que me matem ele mesmo disse vai ser vantagem para mim eu vou sair ganhando nesta coisa porque eu vou embora dessa porcaria e vocês ficam então se você não tem nada mais a defender a não ser você mesmo às vezes é vantajoso você deixar que eles acabem com você mas pensa assim e você não tem família você não tem filhos netos Sócrates não tinha então era só ele mesmo mas se você tem outros sobre os quais você é responsável você é obrigado a defender sua posição não só a defender você é obrigado a vencer e note bem você humilhar essas pessoas em público não é fazer um mal para elas não é uma coisa de violência uma coisa de maldade malícia não é curativo porque vamos dizer a ilusão na qual essas pessoas vivem é uma ilusão auto-lisongeira uma ilusão vaidosa que lhes faz mal que faz com que elas se afastem do seu próprio coração e deixem de ser gente quer dizer eles se transformam em cascas de gente puras máscaras que não sentem a situação não tem mais sensibilidade para nada só tem hipersensibilidade vaidosa mas sensibilidade é a verdade sensibilidade é a cobrança moral não tem mais nenhum então você humilhar o cara é você devolver ao mundo os sentimentos reais porque ele vai sentir humilhação e a humilhação é exatamente o que está acontecendo durante aquele momento ele tem um vislumbre da realidade a partir desse vislumbre da realidade aí talvez seja até possível começar a argumentar com ele mas não discuta com esses camaradas sem ter feito primeiro a humilhação curativa e não é nem questão de discutir olha aqui vou demonstrar que você é uma besta você não sabe nada você fica quieto escuta o que eu vou lhe dizer discutir comigo você não pode discutir mas você pode aprender alguma coisa e ficar quietinho é assim que tem que ser você tem que exercer uma autoridade proporcional ao seu conhecimento isso não é vaidade isso é uma obra de caridade então a pessoa me conhece sabe que para tratar com as pessoas eu sou o frente mais humilde do mundo se vem um mendigo falar comigo se ensinou agora com essas pessoas você não pode ser assim você não pode ser polido cordato de jeito nenhum porque você está viciando você está ajudando elas a se consumirem cada vez mais no seu vício você tem que cortar logo a palhaçada se uma pessoa vem com um fingimento para cima de você você vai entrar no fingimento então você vê aqui uma coisa característica dessa pessoa mentirosa e maliciosa é que tão logo você dá um aperto nelas elas se sentem vítimas e começam a chorar hum então primeira coisa casca que você tem que arrancar é a casca de prepotência de arrogância não existe porque só tem fraqueza por trás na hora que você tira aparece o outro lado o lado coitadinho hum daí você tem que tirar o lado coitadinho para mostrar você não é coitadinho você é mal você não presta tá certo e algumas pessoas elas vão dizer para você eu sei que eu não presto mas eu gosto de ser assim então essa não tem mais cura hum então essa você manda embora mesmo hum mas tem alguns que podem ser tocados no seu coração por essa coisa então esses são conversíveis por assim dizer então é isso que você tem que fazer não tem outra solução então como você está em minoria o segredo é o seguinte é ser mais forte do que a maioria para ser mais forte basta uma coisa basta você não estar disputando as vantagens que eles estão disputando se tirar do emprego eles não vão o que eles vão fazer vão cortar suas promoções então você entra na universidade e fala não quero promoção jamais eu não quero carreira eu quero continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo eu estou satisfeito aqui né com o lugar que eu ocupo eu sou o último professor desta coisa jamais serei chefe de departamento jamais serei reitor de coisa nenhuma e está ótimo assim eu não quero isso é para vocês se você fizer isso você renuncia aquilo que eles estão disputando e eles não tem mais antes de alcançar se eles começarem a falar mal de vocês diga assim a última coisa que eu quero na minha vida é a sua amizade por favor não me castigue com a sua amizade seja meu inimigo fale mal de mim porque daí eu estou satisfeito agora se você vier me oferecer minha amizade você vai me enfraquecer porque você vai me colocar numa posição falsa eu vou ter que fingir então vou ficar tão fraco quanto você então não quero a sua amizade não sei quem que disse não quero a sua amizade não temo a sua inimizade ponto final em suma o conselho é muito simples seja homem porque não tem nenhum ali só tem boiola então você está sempre na vantagem bom eu acho que hoje já foi mas já é meio tarde então vamos deixar as outras ah bom só vou falar mais um Lucas Lacerda lembrei-me com a explicação de hoje sobre Platão da hora que o senhor falando de Soravardi Soravardi é um filósofo iraniano dizia que deviam ter sempre em conta o conselho dele de que o ensinamento dos antigos não estão abertos a refutação pois são simbólicos todo conhecimento humano é simbólico eu acho que na aula passada eu deixei bem claro que o nosso acesso a verdade se nós se você pegar só os testemunhos dos vivos você só poderá enxergar um mundo recortado de acordo com a dimensão da vida de uma vida humana que dura 70 80 anos e onde toda percepção é intermitente onde a memória falha está certo e onde a burrice campeia solta está certo porém existe o testemunho dos mortos então você vê qualquer tribo de índio se você perguntar para ele o que é a humanidade ele vai dizer que a humanidade é o conjunto dos seres humanos mortos e vivos os mortos estão aí fazem parte da comunidade está certo agora no mundo moderno a gente tem a impressão que só a humanidade é só aqueles que estão vivos no momento e daí a tendência de esquecer rapidamente o que foi ontem quer dizer o tempo a duração da memória humana é cada vez mais curta e ao mesmo tempo todo mundo tem a impressão que está chegando onde é o cume do conhecimento se nós reintroduzimos na nossa visão das coisas o testemunho dos mortos e esses testemunhos são abundantes nós começamos a ver as coisas numa outra dimensão e entendemos se como São Paulo apóstolo dizia que nós vemos as coisas como um espelho escuramente mas aqui então veremos face a face bom, esta é a visão da verdade e essa visão jamais toma forma de uma teoria mas de uma visão translúcida de uma presença a verdade aparece a você como presença e se todos nós estamos destinados a ter isto então para que tanto esforço para chegar a uma teoria geral de tudo se a sua teoria vai falhar necessariamente você não pode fazer a teoria geral de tudo que feche a visão da realidade de uma vez por todas mas você pode produzir símbolos que deem força às outras inteligências para que elas continuem buscando a verdade final que elas só vão encontrar depois da morte então é isso aí até semana que vem muito obrigado e aí e aí O que é isso?